Pagamento do INSS, decisão do governo, preocupa. Eu explico para vocês com mais detalhes, para quem ficou interessado vai me acompanhar nesse vídeo. Só peço um grande favor. Não esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando agora esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilha no seu Facebook, compartilha no seu Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp. Já deixa aquele like da confiança, aquele joinha. E se você ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal, já aproveita a oportunidade e inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos, porque é de graça. Vocês não vão pagar absolutamente nada para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Participe dos nossos vídeos, deixando o seu comentário, deixando aqui, para que eu possa voltar em outras oportunidades. Gratidão a todos que já fazem parte desse projeto. Vão completar cinco anos agora em 2023. E graças a vocês, o canal Drone Diário continua correndo atrás dos seus direitos, trazendo informações e notícias todos os dias. Olha, diante dessa situação econômica que nós estamos vivendo agora, o governo atual concentrou todos os esforços na resolução de um problema, que vocês viram aí, o impasse criado pela redução dos juros no empréstimo consignado do INSS, o que atrasou o posicionamento oficial do governo sobre a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Então é importante lembrar que, embora tenha sido antecipado nos últimos anos, é comum que o beneficiário, a beneficiária do INSS, esteja preocupado nesse momento, uma vez que os pagamentos aconteciam nos últimos três anos, no primeiro semestre do ano, ou seja, nos primeiros seis meses do ano. De acordo com a portaria que está valendo, está em vigor, o 13º do INSS terá o seu pagamento apenas no segundo semestre, com previsão para agosto na primeira parcela e a segunda parcela em novembro. No entanto, caso o governo entenda que existe a necessidade de antecipar esse benefício, será necessário a edição de uma portaria, alterando a data do pagamento. Por isso, o canal Drone Diário acompanha as notícias e informações para poder trazer para vocês aqui em primeira mão. Os aposentados e pensionistas do INSS esperam que o governo entre com uma solução para essa antecipação, uma vez que muitos dependem desse benefício para sustento de suas famílias. Então, resta aguardar os próximos dias, as próximas decisões do governo em relação a esse assunto. Como eu disse para vocês, o que nós vimos foi em relação ao consignado do INSS, um problema que foi resolvido, na realidade, uma vitória para os aposentados e pensionistas que tiveram essa proteção garantida com a diminuição da taxa de juros, só para se ter uma ideia, a taxa de juros foi diminuída, não se tinha esse valor, a taxa é menor do que do ano passado, então a taxa de juros agora, 2023, é menor do que a que tínhamos no INSS em 2022, 2022, exatamente, nós temos uma taxa de juros menor, por quê? Porque esses aposentados e pensionistas, eles têm uma proteção, eles são protegidos pelo governo, uma vez que, como que eu vou dizer para vocês, esse grupo é economicamente mais fragilizado, são pessoas que ganham de um a dois salários mínimos e se utilizam desse crédito antecipado justamente para poder ajudar a sua família no momento de necessidade. Então, depois de um ano trabalhado, os cidadãos têm direito a um 13º salário como forma de gratificação, o salário adicional também conhecido como abono natalino, que contempla milhares de pessoas todos os anos, mas é preciso atenção, porque o saque, nem todos os funcionários vão poder fazer saque em 2023, devido a algumas mudanças. Trabalhar com registro em carteira tem as garantias de ter o 13º salário, o trabalhador autônomo, o prestador de serviço sem vínculo empregatício não tem essa garantia. No final do ano, algumas empresas contratam prestadores de serviço para oferecer um bônus, mas não tem a obrigação de pagar 13º quanto aos cálculos e número de parcelas. A legislação brasileira, no que se diz as pessoas que trabalham com carteira assinada, ela fala o seguinte, que os trabalhadores que atuam sobre contratos de trabalho com carteira assinada têm direito a 13º, incluindo trabalhadores urbanos, rurais, domésticos e avulsos, jovem aprendiz, treiner, também nesse meio entram pensionistas que recebem alimentação com desconto direto na folha de pagamento. Então o 13º salário do INSS segue no mesmo ritmo, ele teria que ser pago no final do ano, só que existe um decreto de 2020 que faz uma antecipação. Então vamos ver o seguinte, o pagamento do 13º ele precisa respeitar um cálculo que foi estipulado por lei, esse abono é liberado de forma proporcional aos últimos meses trabalhado, também aos meses de recebimento de benefício do aposentado ou pensionista, vale o período que está recebendo o salário previdenciário. Então para entender quanto vai receber, é preciso entender o seguinte cálculo, você tem que dividir o valor do seu salário por 12 meses, aí você vai multiplicar esse resultado pelo número de meses trabalhado, o resultado vai ser equivalente ao que o trabalhador vai ter direito de 13º. Esse será o processo que a empresa ou o INSS vai fazer para definir a quantidade de parcelas que você tem direito. Embora você tenha visto como é feito o cálculo, o valor do pagamento não é igual a esse resultado, isso porque a quantia final precisa ser dividida em duas partes, sendo que a segunda parcela vai contar com desconto para quem é do INSS e recebe acima do limite, já vem com desconto do imposto de renda. Nós temos a seguinte situação, a primeira parcela é metade do total, do 13º, a segunda vale o restante que seria pago, mas desconto do imposto de renda para quem ganha acima do limite. Vale também para trabalhador e logo aposentados e pensionistas que têm essa cobrança, os descontos que nós vemos aí do imposto de renda. No caso, portanto, dos empregados também precisarão de um prazo de pagamento do salário. O valor para cada uma das parcelas precisa ser depositado dentro de datas limites, de um calendário, podendo implicar em consequências jurídicas e financeiras para a empresa que não seguiria essas ordens. Então, a primeira parcela para quem trabalha na iniciativa privada com registro vai até 30 de novembro e a segunda parcela do 13º até 20 de dezembro. Então, mudanças aqui para os pagamentos em 2023, algumas mudanças foram anunciadas, o pagamento do 13º deve contar com alterações, essas novidades farão parte do salário dos trabalhadores registrados, assim como aposentados e pensionistas. Então, o valor do salário mínimo a partir de 1º de maio logo vai influenciar no recebimento do 13º. A faixa de isenção do imposto de renda também vai mudar, vão valer para os impostos de 2024, alterando também os descontos do 13º. O governo mudou essas faixas, ampliou um pouco mais. E aposentados e pensionistas do INSS receberão um novo piso, alterando o 13º também. Então, mudanças no valor e no desconto do imposto de renda que o governo fez essas alterações. Então, infelizmente, essa antecipação do 13º do INSS é uma das principais preocupações de milhões de brasileiros que possuem esse vínculo com o Instituto Nacional de Seguro Social. E nos últimos três anos, o benefício foi antecipado para os meses de abril e maio, mas o governo Lula ainda não confirmou se vai acontecer essa antecipação novamente em 2023, devido a não ter tempo suficiente também. Nós vimos as confusões devido a essa vitória que os aposentados tiveram, os pensionistas, na redução dos juros, da taxa de juros do consignado, que os bancos não aceitavam, mas chegou-se a um consenso, a uma taxa de 1,97%. Existem bancos que estão cobrando menos ainda de juros para esse público que tem esse benefício da proteção, mas a questão é que, em meio a essa confusão toda, ficou para o segundo semestre o adiantamento do 13º. Volto a repetir, para quem trabalha com carteira assinada, a iniciativa privada é obrigada a depositar duas parcelas do 13º dentro dos limites da lei, ou seja, para quem tem carteira, a primeira parcela até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, porque é abono natalino. Para quem é do INSS, existe um decreto de 2020 que antecipa esses pagamentos, que seriam feitos no final do ano, habitualmente. Então, obrigatoriamente, são feitos no segundo semestre, ou seja, nos seis últimos meses do ano. Em agosto, a primeira parcela começa a ser paga, primeiro para quem recebe até um salário mínimo, na sequência, setembro, para quem ganha acima do salário mínimo, e no final do ano, temos os pagamentos da segunda parcela para quem é do INSS. Lembrando que essa segunda parcela aí do INSS vem para quem ganha acima do limite descontos do imposto de renda. Nós tivemos várias situações, então, primeira parcela décimo terceiro, sem desconto de imposto de renda, e a segunda já com o desconto do imposto de renda. Infelizmente, as pessoas buscando essa informação, mas o governo não se pronunciou sobre adiantamento do décimo terceiro salário no ano de 2026. Eu sigo aqui acompanhando as informações, qualquer dúvida que você tiver, você vai deixar nos comentários para eu poder voltar sempre e atualizar para vocês. Eu agradeço a todos, a todas que me acompanham todos os dias, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não é inscrito no canal ou não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho das notificações, e eu sigo buscando as informações e notícias para estar trazendo para vocês. Então, a antecipação do décimo terceiro salário, o INSS se preocupa aqui com os beneficiários, após decisão do governo, de não fazer essa antecipação, ao menos por enquanto, aqui para o primeiro semestre, para os primeiros seis meses. Por quê? Quando isso acontecia, era pago durante os meses de abril e maio. a folha de pagamento já virou, acabaram os pagamentos de março, aqui referente aos pagos no mês de abril, os pagamentos terminaram agora, então nós estamos aguardando agora a próxima folha de pagamento de abril, que vai ser paga em maio, mas sem, por enquanto, a possibilidade de adiantamento do décimo terceiro. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. E aí